Música Agulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Babado, chote e chachado Segura as pontas do meu coração De bombas na guerra magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Pagulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Babado, chote e chachado Segura as pontas do meu coração De bombas na guerra magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor E ardia aquela fogueira Que me encantava a vida inteira Eterna noite Sempre a primeira Festa no interior E ardia aquela fogueira Que me encantava a vida inteira Eterna noite Sempre a primeira Festa no interior Agulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Babado, chote e chachado Segura as pontas do meu coração De bombas na guerra magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor E ardia aquela fogueira Que me encantava a vida inteira Eterna noite Sempre a primeira Festa no interior E ardia aquela fogueira Que me encantava a vida inteira Eterna noite Sempre a primeira Festa no interior Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto